Agora vamos deixar todo mundo alucinado com a versão que já está no ar. Aí as pessoas têm que entrar na minha rede social porque está em fase de teste e não está tão público ainda. O que a gente fez, Edilson? Já que a gente tem a tecnologia, vamos lá. Se você entrar no seu banco e fazer um Pix para a nossa chave aleatória e no campo de mensagem do Pix, você coloca a sua carteira de tether. Em 10 segundos, você recebe o tether na sua carteira de tether. Que da hora! Deixa eu explicar de novo, porque o negócio é assim, para eu poder explicar, até para eu explicar de novo, vou falar uma coisa. Lá no filme Matrix, eu lembro daquele menininho que era um monge e o Neil chega para ele, ele está lá tentando entortar uma colher. Aí ele fala assim, pô, não tentem entortar a colher, porque isso é impossível. Ao invés disso, aceita a verdade, não tem colher. A gente levou essa frase a sério também para o que a gente fez. A gente falou assim, cara, a gente tem que desenvolver uma tecnologia onde não precise ter uma interface no meio, onde não precise de nada, não tem que ter a interface. A real é essa. Um negócio muito bem feito é não ter a interface. Então, qual que é o melhor aplicativo para poder converter reais em tether e tether em reais? Não ter o aplicativo. Tá, vamos lá. É justamente pensando com essa mentalidade que a gente criou essa versão, a V3, que a gente chama de V3, do SwapX. Porque são três informações que você precisa. Então, você vai acessar o seu banco, seja Nubank, Itaú, Bradesco, qualquer banco. Você vai colocar a nossa chave PIX, a chave aleatória da SmartPay, que parece até o endereço de criptomoeda. Você vai mandar para a nossa chave aleatória, digamos que 500 reais. Todo banco tem o campo de mensagem, todo, sem exceção. O PIX, ele tem o campo de mensagem, sem exceção. Todo mundo, todo banco tem. No campo de mensagem, você coloca a tua, o teu endereço de carteira tether. Você vai mandar os 500 reais, vai virar. E é tether na Tron, né? É o endereço Tron da... É isso e vinte. Isso, é isso e vinte. Quando você mandar esses 500 reais, vamos imaginar que fosse 5 para 1 o dólar, vai virar 100 USDT na sua carteira. Ou seja, não tem aplicação no meio. Nada de aplicação. Depois aqui, eu coloco a nossa chave PIX para você poder mandar isso. E o contrário, você baixa uma carteira, por exemplo, a SafeWall, TokenPocket, TronLink, qualquer carteira que tenha Tron rodando e tenha o acesso que tenha o campo memo. Um detalhe, tá, galera? Todas as blockchains, elas têm a possibilidade de mandar mensagem, até mesmo a blockchain. Tanto é que tem essa possibilidade que Satoshi Nakamoto publicou lá no bloco Gênesis uma mensagem. Aliás, a Original Mais só existe por causa disso, né? E o Edilson, puta, pode dar uma aula nessa porra, né? Então, o que que a gente, o que que tem na carteira, né? Se você baixar, que eu mais uso é a SafeWall. Então, se você baixar a SafeWall, quando você vai mandar, tem lá o campo de mensagem. No campo de mensagem, então, você vai mandar, por exemplo, mandar 100 Tethers, tá? Para a nossa carteira de Tether. E no campo de mensagem, você coloca a sua chave Pix. Em 10 ou 15 segundos, vai chegar o Pix na conta. Vai chegar o real na conta. Então, se você prestar bem atenção, no banco, eu mando para a chave Pix da SmartPay e coloco no campo de mensagem o meu endereço de carteira. Então, são três informações que a gente colocou. Chave Pix, valor e endereço da carteira. Na carteira, o meu endereço de carteira, valor e chave Pix. São três informações em ambos os lados, sem ter nenhum aplicativo no meio. Todo esse processo leva de 10 a 15 segundos para ser executado. Simples assim. Ou seja, é fácil, vamos aceitar a verdade. Não precisa de colher, não precisa de um app no meio. Não precisa de um app no meio. Muito bom, Rossello. Cara, você já vem tentando quebrar essas camadas de burocracia, de plataforma, exchange, já faz uma cacetada de tempo, né? Vamos combinar. Pois é. Já fazem. Tanto que essa aplicação que a gente fez, levou quatro anos para a gente conseguir fazer. A gente fez lá atrás. A gente ensaiou algo lá atrás. E aí, a gente criou, a gente usou o Selenium para simular alguém fazendo a transferência do banco, reconhecendo a transferência. Mas aí, dava pó no Selenium. Aplicativo Android. Dava pó no Android. Cara, era assim, era dureza. O robô não funcionava. Aí, o banco ia lá e mudava um componente de lugar, lascou, sabe? Cara, era um inferno. Com a entrada do Pix e com a entrada de Open Banking e APIs, permitiu a gente fazer isso, né? E o principal, com carteiras de criptomoedas, por exemplo, o que eu mais uso é a SafePal, possibilitou, por conta do campo memo, possibilitou isso, tá? Então, e aí tem uma coisa legal. Para quem usa a Token Pocket, a Token Pocket, que também é uma carteira multimoedas, ela, o campo de mensagem dela, usa o padrão da Tron, que é 256 caracteres. Para teres uma ideia, tu consegue pagar um QR Code. Tu consegue pagar iFood. Tu consegue pagar Uber. Tu consegue ir num restaurante, pedir a conta e ir pagar via Pix usando o Tether. Resumo, qualquer estrangeiro pode usar o sistema financeiro brasileiro, o Pix, o sistema de pagamento, agora no Brasil, sem ter uma conta no Brasil. Muito bom. E deixa eu, tem pergunta aqui da galera que está no chat. Tem duas, algumas questões. Acho que a primeira aqui é, qual o valor da taxa? Qual a taxa para fazer? Na versão Tether para real, zero taxa. Nenhuma taxa, tá? De, então, se você tiver que trocar Tether e você quer real na sua conta, nenhuma taxa. É conversão dólar direto. Se fosse dólar direto. Essas taxas não foram definidas por nós. Foram definidas pelo nosso parceiro, que é a Bitfinex, pelo nosso parceiro que fornece Tether para nós, tá? Então, quem ditou a regra foram eles, não me xinguem, é eles. Então, para quem tem Tether e quer trocar para real, uhul, legal, show de bola, né? Para quem tem real e quer trocar para Tether. Valor do dólar comercial mais 2,9% mais 1 real por transação. Tá. 2,9% mais 1 real por transação. Por transação. Real para Tether. De acordo com o parceiro, eu acho que em agosto ele vai derrubar esse valor para 1% mais 1 real. E aí, a partir do ano que vem, flat. Dedos coisados. Então, aí não vai ter taxa nenhuma. Então, mas quem define isso são eles, não somos nós. E aí tem gente que pode até fazer a pergunta. Tá, e liquidez disso? Bom, eu sou parceiro do dono do Tether, né? Então, liquidez é infinita, né? Desde infinita. E desde sempre, né, Rossello? Você tem muito contato com o pessoal da Bitfinex desde 2015. Eu lembro que você viajava para trocar ideia com os caras lá, né? Pois é. No escritório. Exatamente, exatamente. E aí, agora a gente implementou isso. Mas é uma solução, como eu disse, né? Ela serve para todos. Ela não é uma exclusividade da Bitfinex. Ela serve para qualquer carteira. E como eu disse, ah, eu tenho token pocket. Eu quero ir no restaurante pagar a conta. Ué, pede ali para o cara gerar o Pix na maquininha. Usa um QR Code para ler o QR Code, né? Que ele gerou do Pix. Copia. Cola no campo memo da token pocket e paga. Aí tem uma coisa legal também, Edilson, que eu não mencionei. Nessa situação de pagar, né? Imagina o seguinte. A conta deu 50 reais. Aí eu falo, pá, cara, mas eu não sei a cotação que está nesse momento. Mas eu tenho uma ideia que é mais ou menos 5 para 1. Quer saber? Vou mandar 15 dólares. Então você manda 15 dólares e você lê o QR Code que é de 50 reais. O sistema vai pagar a conta e te devolver o troco. Ah, que da hora, mano. Que da hora. A gente, essa devolução do troco ainda tem uma taxa. Tem uma taxa de devolução do troco que é 80 centavos para fazer a devolução do troco. Por quê? É a taxa de gas. Como nós estamos fazendo, a gente está fazendo toda a parte de travar tron, que eu sei que que seria dar o freeze em tron, a gente vai dar freeze em tron suficiente para não pagar essa taxa de devolução, tá? Então a gente, dentro de uma semana, duas semanas, no máximo, já vai estar tudo pronto essa questão de travar tron. E aí o troco também não vai ter mais. Então você vai poder pagar literalmente sem se preocupar com essa questão de taxa de troco. Bom, quem quiser usar, já pode usar de imediato, porque já está funcionando. E a partir da primeira semana de julho, também vai funcionar para a caixa eletrônica da rede 24 horas. Então se você tiver Tether, você vai poder chegar no banco 24 horas da rede 24 horas e sacar dinheiro com Tether. Então são, se eu não me engano, 25 mil máquinas ATMs no Brasil disponíveis para você fazer saque usando Tether ou fazer depósito em reais para ir para a Tether, para a sua carteira. Tem limite diário? Tem algum limite diário? No banco 24 horas, no banco 24 horas para saque tem, 2 mil. Tá, entendi. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta da galera aqui. Deixa eu ver o que mais. Ah, perguntaram se é open source. Perguntaram se é open source. Vai ser, porque eu sou bem, eu sou muito favorável a abrir. Vai ser open source. Porém, o que as pessoas precisam entender é, a gente vai deixar tudo open source. Mas o que precisa entender? Tem que estar conectado no banco central para fazer toda essa mágica funcionar, né? Então você vai acabar tendo que fazer uma parceria com alguém que te conecte no banco central. Então hoje a gente usa, a nossa, quem nos conecta ao banco central é a Cellcon. Então se alguém vai falar, ah não, eu vou usar um outro aqui que me conecta. Tudo bem, vai poder usar porque a gente vai fazer. Até porque, Edilson, vai ser open source, porque a gente criou todo um mecanismo para ser publicado que a gente fez uma espécie de smart contract também funcionando para o Pix, tá? Então vai ser aberto para todo mundo, porque qualquer pessoa vai poder programar pagamento com o Pix. Então, por exemplo, Edilson, um exemplo bem claro. Eu vou lá e desenvolvo para um restaurante que quer usar esse sistema. Aí no restaurante eu programo o seguinte. Sempre que o cliente pagar a fatura aqui da conta do restaurante, eu quero que faça um Pix imediatamente dos 10% do garçom, 2% para o cozinheiro, sei lá, 18% de imposto que vai direto para o contador, e eu quero 1% que vai para o Rossello porque ele é legal. Então vai poder programar no momento que pagar o QR Code, vai poder programar. Inclusive, algumas corretoras como a Bitfinex, a gente vai deixar disponível do camarada poder programar para conectar na Bitfinex, pegar o valor, converter em tether, fazer tudo. Então a gente vai trazer a tecnologia de smart contract para ser programada em cima do Pix. Que animal. E para Bitcoin, tem previsão para sair isso para Bitcoin? Existe a possibilidade? Então, não posso, Edilson, para nenhuma moeda. Por quê? Quem que é o meu parceiro, Bitfinex, do que quer comprar Bitcoin, cria uma conta na Bitfinex, ou diretamente, bom, aí vamos lá, né? Isso a Bitfinex não sabe. Ou se você tiver uma token pocket ou uma safe pocket, tu troca pela moeda direto na DEX dos caras. Para que que eu eci, colega? Verdade, verdade. Você compra a tether e na tether direto no aplicativo, você já faz o swap para a moeda que você quiser, no final das contas. Exatamente. Ou você usa exchange que você quiser, vai que você gosta, de repente, da Binance, vai que você gosta da Poloniex, vai que você gosta dessa, daquela. Então, você entra lá em tether e troca pela moeda que tu quiser. E quando tu tiver, ah, eu estou em Bitcoin, mas eu precisava de tether. Até porque, se você está em Bitcoin, não usa Bitcoin no seu dia a dia, né? Usa uma moeda estável. Então, ah, hoje, sei lá, vou gastar 200 dólares esse final de semana. Bom, beleza. Então, converte somente 200 dólares em Bitcoin e deixe na sua carteira de tether. E sai pagando tudo em tether. Total, cara. Que animal. O pessoal está falando, ó, uma que mandaram aqui, ó. E, cara, e aí, com essa história de stablecoin para real, você acha que existe a possibilidade do nosso querido Banco Central, governo brasileiro, tirar o campo de observação do Pix, só para te ferrar? Ele até pode tentar, né? Ele pode tentar fazer isso. Mas a gente, como a gente falou, como a gente está criando toda uma camada, toda uma situação de smart contract, a gente já pensou nisso, que é o quê? Se ele gerar, se ele tirar o campo de mensagem, a gente vai criar mecanismos que geram um QR code temporário ou QR code dinâmico ligado ao endereço de carteira. Então, falar, ah, eu quero, eu vou ali no site da SmartPay, gera um QR code dinâmico, paguei aquele QR code dinâmico, está ligado diretamente à carteira. A gente chama esse produto de SmartLink, onde vai estar disponível a partir de agosto, que você vai lá e gera para você mesmo. Então, você passa a ter um QR code seu e tudo que chegar de real naquele QR code vira Tether diretamente ou vira Tron. Então, você pode gerar um QR code para Tether, um QR code para Tron. Bingo. Então, aí pode falar para o governo, para o Banco Central tentar outra, porque essa daí a gente já pensou. Essa aí já foi, né? Muito bom, Marcelão. O Emigo Veia até mandou ali, falou, parabéns, Marcelão, monstro sagrado, acompanhando o Marcelo desde a Stratum. E, cara, a gente está meio que junto desde Coimbr e desde os primórdios, né, bicho? Faz tempo pra caramba, mano. Pois é, desde lá de trás mesmo. E olha só, galera, visitem aí nas minhas redes sociais e tudo mais. Está tendo uma promoção disso que a gente está fazendo do Dia dos Namorados. Opa! Tem um monte de BitGur e BitBoy aqui tentando se ajeitar, até com o Bote, a galera está desesperada aí no chat. Então, olha só, ali o que a gente fez foi o seguinte, a gente criou uma promoção aonde você, você usando a Rede Tron, né, você usando a... Caramba, peraí. Bom, voltei. Você usando a Rede Tron, você vai mandar 12 Trons, vírgula 06. 12.06. Por que 12.06? Porque dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. Então, você vai mandar 12,06 pro nosso endereço. Está lá o endereço das minhas redes sociais. Você vai mandar 12,06. A frase mais criativa que você publicar, que você colocar no campo de mensagem, que você coloca lá no Memo, a fase mais criativa, vai ganhar 126 dólares. Por que 126 dólares? 12.06, entendeu? 12 de junho. Boa, 126 dólares, velho, são 500 reais. Dá pra pagar um jantar com vinhozinho, né, cara? Dá pra conquistar. E sabe o que é legal? Vai estar eternizado a frase, né, Edilson? Porque está no campo Memo da blockchain, né? Vai estar no campo Memo. Blockchain, à exceção do Ethereum, ela não apaga, né? Ela não volta, não tem rollback. Não tem rollback. Só o Ethereum. Não tem rollback. Mas os outros bloquinhos não eram pra ter. Então, vai ser legal que você vai eternizar essa frase. E a frase mais criativa, a gente fez lá na empresa um sistema de votação, onde todos os funcionários da SmartPay vão participar votando. Então, a gente criou um sistema de votação que eles vão votar na carteira que mandou a frase mais criativa. Tá lá nas minhas redes sociais, tá nas redes sociais da SmartPay. Enca lá, porque é muito legal. E a gente faz o que o Edilson tá fazendo. A gente tá usando o campo Memo pra registrar a blockchain, pra registrar a mensagem na blockchain. Muito bom. Eu coloquei aqui, tá na minha tela já. Coloquei um QR Code pra galera que quiser olhar lá o seu perfil, cair lá, procurar coisa sobre o 12 de junho. Já tá na minha tela também, galera. Que quiser participar o 126 dólar. Pode ser interessante. Dá pra pagar um jantar aí pra Beatgirl. Ou pro Beatboy, né? Já dá. Já dá pra fazer um esqueminha aí, né? Boa, muito? Exatamente, exatamente. Muito bom, Rossello. Bom, Edilson, meu velho, tive que participar rapidinho aí, porque o pessoal tava falando e agora eu preciso sair aqui pra levar a filhinha na escola. Tranquilo. E mais vamos se falando aí, cara. Vamos, cara. Foi muito legal participar, como sempre. Prazer, super prazer trocar uma ideia contigo. Rossello, morro de saudade. A gente precisa trocar ideias, mais ideias aí, mais vezes. E obrigado pela participação. E valeu por dar uma explicada pra galera aí como que funciona o sistema. Galera vai te seguir, vai entrar em contato e vambora, beleza? Vamos lá, vambora. Ótimo dia, Rossello. Um abraço pra todo mundo aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.